Rapaziada, boa quem acompanha o canal Rei de Amiduim, estamos aqui em Bizerro com meu amigo Paulo Dope, vendedor dessa raça linda, da raça Dope, para venda Gente, nesse vídeo vai ter animal puro, vai ter animal puro porém sem documento Paulo está por aqui, daqui a pouco vai dar toda a informação sobre como você ligar para adquirir esse rebanho de qualidade aqui na cidade de Bizerro A partir de agora mais um vídeo do Rei de Amiduim A gente está por aqui, vai explicar um lote com muita qualidade, é um rebanho jovem Paulo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque é visto no Youtube, o que é que o cliente vai acompanhar a partir de agora? A gente aqui está disponibilizando uns carneiros com documento, documento todo certinho Carneiro já apto para reprodução, tirar bons filhotes e melhoração de plantel Tem um pessoal que quer uns animais mais para melhoramento de genética de carne e tanto quer para tirar produção pura, quem já tem suas ovelhas puras, precisa trocar o reprodutor ou quer uma genética mais aprimorada, né? Aí estamos aqui com esses carneiros aqui, Rei A gente tem aqui seis carneiros, todos os seis com documento Tudo a partir de um ano de idade, viu? Todos os carneiros já botando para chegar no plantel e já produzir A partir de já botar carneiro no chão para nascer, se Deus quiser, nas ovelhas Agora me diga uma coisa, o cliente aqui, ele vai encontrar puro e com documento na mão e também puro sem documento? Justamente, tanto com documento como sem documento Temos as fêmeas também disponíveis, não tive um motivo, tempo, problemas pessoais para dar uma ajeitada para a gente fazer a fumagem Mas eu tenho as fêmeas também disponíveis, agora querendo com documento, sem documento, marran, ovelha, japrenha Do jeito que a pessoa quiser, a gente tem Muito bem Ó, tá aqui, ó, qualidade Daqui a pouco a gente vai apresentar mais ou menos uns três a quatro aqui para você ver a qualidade do plantel aqui do nosso amigo Paulo Ó, tá aqui, você vai acompanhando Nesse caso aqui é um rebanho de macho, né? É, só reprodutores, né? Para quem quer fazer a aprimoração de genérico ou tirar a produção pura Muito bem Você trabalha aqui o sistema, a questão, quando o cliente entra em contato com você Como é feita essa negociação, transação de frete, fica com o cliente, fica com você ou é uma conversa entre os dois? Ei, primeiramente quando o cliente entra em contato, né? As primeiras informações que a gente pede é saber se o cliente quer animar com documento ou sem documento Qual linhagem, qual tamanho, idade Para a gente poder mudar os vídeos, né? A partir da gente fazer a negociação diretamente com o cliente por WhatsApp, né? Que pessoalmente, assim, é raridade a gente fazer A gente manda os vídeos tudinho A partir disso aí, a gente também quer passar para os clientes que tem um pouco a entender Geralmente esse pessoal que é de fora, a gente não consegue às vezes enviar o animal na mesma semana Temos frete solidário Aí o que acontece? A gente tem que, pela garantia, tem que pegar 50% do dinheiro Para a gente fazer a confirmação do animal Quando o animal for viajar, a gente bota no caminhão, faz o vídeo do caminhão por fora Manda a placa do caminhão, manda o nome do motorista E manda o vídeo do animal em cima do carro O que é que acontece? Tem a disponibilidade, a gente trabalha com cartão de crédito A longa distância a gente consegue mandar um link de pagamento Divida até em 12 vezes qualquer valor Agora também tem a questão da taxa de juros da maquineta Que o cliente tem que entender Que não é uma coisa que eu estou cobrando de mim Para mim receber aquele valor líquido do animal Você pode dividir em 12 Aí ela vai cobrar aquela taxazinha que vai aumentar um pouco na parcela Tá entendendo? Ou PIX ou a Vista, né? As formas de pagamento E os fretos a gente consegue para todo canto do Brasil Agora o pessoal tem que entender o quê? Que a questão é que o pessoal... Assim, bora supor A gente tem um freto, vende um carneiro para o Maranhão Aí o cara do caminhão está passando aqui na minha cidade E ele vai passar no roteiro lá Aí cobra, bora supor Hoje em média para o Maranhão está em 250, 300 reais Depende da localidade por animal Aí às vezes o pessoal confunda um pouco Pensa que o cara do caminhão vai cobrar esse valor para entregar na casa Não, simplesmente é na rota Bora supor Se ele vai na BR Bora uma BR tal e tal Aí ele vai passando naquela rota Aí a gente vê o quanto mais possível Perto para o cliente pegar Porque não tem condição de O pessoal que faz frete solidário Que é os fretos que eles cobram Porque já estão indo na viajão Ajudando combustível Não tem condição dele entregar Diretamente na casa do cliente devido ao valor Vamos fazer assim O coração, você vende o animal como se fosse para Caruaru Mas eu moro em Cachoeirinha Aí ele deixa em Caruaru e eu venho pegar Justamente E assim, dependendo da região aqui por perto Até eu mesmo consigo fazer a entrega Está entendendo? Bora supor aqui Região na Paraíba Essa região mais próxima aqui Mais ou menos a 250 km Aí eu não cobro frete Eu cobro só o custo Mas se o carro vai daqui para Caruaru Ele gasta 100 reais de gasolina Você vai me dar o valor do animal E os 100 reais de gasolina Muito bem, Paulo Peguei essa imagem aqui de cima Que está linda Essa imagem aqui Gente, vamos aqui Apresentar o primeiro animal Nosso amigo Paulo Daqui a pouco contar o telefone Daqui a pouco o Paulo vai falar A idade Desse rapazinho bonito Vamos pegar a imagem dele aqui Ô Paulo Qual é a idade desse animal? Lindo Ele é um carneiro Eu não posso dizer exato O que eu tenho que olhar na documentação Mas ele é um carneiro De um ano e três meses Um ano e dois meses Está entendendo? Estourado Ele é um carneiro jovem Procedência de genética muito boa O pessoal entrando em contato Eu mando o vídeo Mando a documentação Para o pessoal averiguar A genética dele A gente tem toda a genética comprovada E é um carneiro que está apto Para já a produção, né? Cruzar umas ovelhas É... Tanto faz Tem gente que compra Para botar no amnistice Que é para melhoramento de carne E tem a pessoa que faz o investimento Que é para ovelhas já De cruza própria De doper para doper, né? Agora fala em contato do telefone No zap a partir de agora É 9414-2818 O código é 81 Muito bem Está aí, ó Jovem, mas já servindo, né? Está disponível aqui Disponível a venda Jovem com muita qualidade Mais namorador já, né? Já namorador Bom, lembrando que você pode comprar Paulo puro Sem documento Lembrando que esse lote Que a gente está mostrando Todos com documento, né? Não é isso? Muito bem Aqui com o nosso amigo Paulo Lindo, né? A idade desse Paulo, mais ou menos Esse daqui tem um ano e quatro meses Um ano e quatro meses Documento, né? Gente, lembrando Que se você quiser Puro, sem documento Agora vamos falar Com você também Desfilei um pouquinho Dá um giro com ele Ó Olha que energia aqui Garanhão, viu? Está aqui, ó Afim do namorado também Agora é bonito demais, né? Lindo, lindo, lindo Mercadoria Lembrando que esses animais Se treinar ele, né Paulo? Rapidamente vai para um campeonato, né? Que é a possibilidade Agora fala um pouquinho dele aqui Que além desses aí Com essa idade Você tem um lote mais jovem ali também? Tem, tem um lote mais jovem Sem documento Eu tenho Carneiro sem documento Eu tenho a partir de quatro meses disponível já Pessoal que quer um carneiro Para fazer ele chegar Até a fase adulta Eu tenho também Está entendendo? Qualquer região do país Tem frete Frete solidário Que é um precinho bem popular Agora, para liga para você É 9414-2818 DDD81 Muito bem Desfilei um pouquinho com ele Ó Agora vem para aí A energia está aí nele Aí, viu? Show Está aí, ó Gente Telefone na tela do vídeo Para você ligar e adquirir Esses animais com muita qualidade Aqui em Bezerro Mais um animal diferenciado Esse tem um ano e seis meses E Paulo vai dar uma mexidinha com ele aqui, ó Lindo, né? Lembrando Que já está servindo, né? Quer um casalzinho desse? Um macho e uma fêmea A gente tem aqui Né? Olha, vamos se aproximar dele bem pertinho Está aí, ó Agora é bonito Gente, esse é animal de campeonato Atenção Toda a região do país Que quiser comprar a gente Esses animais Tem como ligar, né? Tem Está aqui, ó Tem o Instagram também, deu? Tem Vamos falar também um pouquinho do Instagram Porque tem postagem por lá também, né? Sempre a gente posta diariamente Os animais que estão disponíveis, né? O Instagram é PauloDope Aí, dois underlines Você vai mandar lá a solicitação Que a gente aceita E todo dia o que tem para a gente vender A gente disponibiliza Aí, lá tem toda a informação Tem o teu zapo Dia a dia, né? Tem o dia a dia dos animais Tudo certinho Lembrando que o pessoal Você que não cria Que não tem muita experiência Se comprar a Paulo O Paulo orienta tudo direitinho O manejo O importante desses animais Você estava comentando aqui nos bastidores Que é manter o ambiente limpo Isso, justamente Higienizado, né? A gente aqui sempre tem o compromisso De manter tudo limpinho As bairras da gente A gente mantém com cal Limpa todo dia Medicamento tudo em dia Está tudo certinho É o essencial do começo De uma boa criação Para você fazer, né? Me diga uma coisa Esses animais São considerados assim Um investimento Bacana Com bom retorno Com bom retorno Isso sim, rei da menina É um bom retorno Hoje eu tenho um cliente Que hoje tem animal Para me vender Há um ano atrás Estava me comprando E hoje tem animal Para me vender Está entendendo? Isso traz muita felicidade Saber que você vendeu o produto E agora O cliente está tendo retorno O produto do meu produto Que foi meu Estou comprando lá, né? Nos meus clientes Muito bem Lembrando que o telefone Está na tela do vídeo Vamos trazer mais um, né? Para apresentar aqui, ó Daqui a pouquinho Tem uma série De outros animais diferentes, né? Daqui a pouquinho Vem o que? Está ali, ó Vem daqui a pouquinho A gente vai estar disponibilizando Também uns cabritos Boé Há uma boa reprodução Quem gosta da raça E um melhoramento De genética Para a carne Muito boa, né? Para tirar uma cabritada E excelente Muito bem Daqui a pouquinho Mais um animal com qualidade Mais um machinho puro Na razão de um ano e Um ano e cinco meses Mas é bonito demais É lindo, rapaz Está aqui, ó Olha para aí, ó Esses bichos tudinhos aí, gente Já são garanhão, né? Se você comprar Já serve, né? Já serve Agora o Paulinho Vai explicar aqui Umas coisinhas Ao pessoal Me dê aqui Lembrando para nossos clientes Que, assim O pessoal liga Você só trabalha com dope Não, a gente trabalha Com todo tipo de raça De animal Agora a prioridade Da gente é o dope, né? Assim, de plantel O que é que acontece? O cliente querendo Olha, Paulo Eu queria que você Me arrumasse um carneiro Santinês Arrumo Quero uma ovelha Santinês com documento Ou um carneiro Sem documento Qualquer outra raça De animal De bode De cabra Sendo que esses outros Animais A gente só trabalha Por encomenda O pessoal Paulo, eu quero um reprodutor Desse E quero que você Me arrume Dez marramistiça Você aí na sua região Eu quero um lote Dez marramistiça E já um reprodutor Para eu chegar na minha chácara E já produzir Arrumo também Agora esses outros animais A gente só arruma Por encomenda, né? O cliente encomendando A gente faz Quem quiser ligar Para você mais uma vez É 9414-2818 WhatsApp DDD81 Bezerro de Pernambuco, né? Muito bem, Paulo Show Olha o que a gente Vai apresentar para vocês Direto aqui de Paulo Dope Criador Da raça Dope Gente Lembrando Que são três Vai ser esses dois Filhotes jovens Com muita qualidade Para a venda E vem ali Um garanhão, né? Um garanhão ali Para a venda E a gente segue aqui Direto do ar De meu amigo Paulo Contato telefone Está na tela do vídeo Para você adquirir Já chegou por aqui Meu amigo Paulo Está com um garanhão Aqui à venda Lembrando o pessoal Que são esse garanhão Que já está servindo, né? Esse já é reprodutor Reprodutor E tem dois filhotes Que não é filho dele, né? Dois jovens Vamos falar um pouquinho Sobre isso aqui Esse reprodutor boé É um reprodutor Puro de origem, né? Cruzamento de pai e mãe Com documento Porém, ele não tem documento É... Um reprodutor já hábito A produção A gente já tem produção Assim, não aqui Mas em criatório Já tem produção dele Comprovado a produção dele Muito boa E é um bode muito manso Bora apresentar, né? Ó, gira ele aqui Para você ver aqui direitinho Um animal que tem Uma linhagem bonita, né? Ó É, uma saída Que o que a gente mais Olha no boé Se chama saída de chifre O chanfe dele aqui na frente Que é mais arredondado Está entendendo? E o animal Você vê que Paulo, quem vai comprar Um animal desse O que você observa nele assim? Principalmente na raça do boé Rei da midunha A gente observa muito A saída de chifre, né? Que é um pouco bem curvada Bem perto da cabeça já É, o chanfe bem feito, né? O animal com um chanfe bem feito E estrutura, né? Porque você vê Hoje você é um reprodutor É, um reprodutor que estava Cruzando umas cabras Ele não está no trato Ele está comendo só Um meio quilo de ração por dia Ele é um bloco De aproximadamente Quase seus noventa quilos Peso vivo Está entendendo? É um animal Você vê Sem trato, né? Ele não está no trato Um bicho desse cruzando Sai uns animais de qualidade Sai uns animais de qualidade Tanto para quem quer Para produção de carne Como quer para tirar puro Tira uns animais de qualidade Está entendendo? Quem quiser ligar para você É 9414-2818 DDD 81 Bezerro de Pernambuco Muito bem Está aí A gente agradece Vamos trazer agora mais dois Filhotes, né? É Dois jovens, aliás Mais um lindo É jovem, né? Jovem Jovem Uma produção boa, né? Um cabrito Você está vendo De boa genética Vai tirar bons cabritos E assim É um animal Para quem está começando Um animal jovem Mas com muita genética Está entendendo? Mãe e pai Comprovado campeão Em pista já Competindo Está entendendo? E assim Para quem quer Um molhamento de carne Ou tirar uns puros Sem documento Aí vai tirar bem melhor, né? Vai tirar uns animais Com mais estrutura Mais carcaça Mais peso, né? Lindo, lindo, lindo É um cabrito muito novo Dócio, mansinho Agora ele não está servindo não, né? Está começando, né, rei? Porque ele é um cabrito Apenas com oito meses, né? Não posso, assim Dizer que ele está Você vai botar Nas cabras agora E ele vai produzir Mas é O período de oito Para dez meses É o começo de produção Do animal, né? Rei da Meduinha Aqui a gente está apresentando Mais um reprodutor, né? Lembrando que não é irmão E não é do mesmo tipo de sangue Já é outra genética Mas um bode com sete meses Mostrando sua linhagem Muito bem feita, né? E um bode que está Começando seu período De reprodução, né? Que é entre os sete a dez meses Já pode botar Nas cabras Para tirar a cria boa, né? Vai tirar Umas cabritas Ou uns cabritas Muito bons Ou quem tem Umas cabras misticas Que é para produção de carne Vai tirar uns animais Com muita genética Bom, né? Uns animais bem alinhados Bem feitos E assim Aí vai do critério Se o cara quer botar Nas puras Ou quer botar Nas misticas Ele serve para os dois lados Para os dois rebanhos E diga uma coisa Quem quiser ligar para você É 9414-2818 Lembrando que o DDD é 81 E a criação da gente aqui Se localiza em Bisejo, Pernambuco E quem quiser olhar seu Instagram? E quem quiser olhar nosso Instagram O Instagram da gente É Paulo Doppe, né? Que o patamar Prioritado da gente É os Doppe, né? A gente mexe com várias linhagens De animal Mas a prioridade é o Doppe Aí Paulo Doppe Dois Underlines Aí lá no dia a dia A gente está postando Os bichos que a gente tem Para venda Tudo mais Os manejos Tudo E futuramente Agora não Mas futuramente Vamos organizar Para a gente ter uma rifa Semanal dos animais da gente Tá entendendo? Feito pelas dezenas Sem dezenas Corre pela federal Tudo certinho Tudo ok Vou criar um grupo Aí talvez Numa próxima filmagem A gente já esteja com isso aí Tudo pronto Tá entendendo? Quando você vir aqui A gente na próxima vez Já vai ter um grupo De WhatsApp disponível Com rifa dos animais Próprios da gente Daqui Quero agradecer O nosso amigo Paulo Tá aí o telefone Para contato Os animais diferenciados A oportunidade de você Ligar para adquirir Agora Paulo Vamos fazer um agradecimento Pessoal Dizer que o telefone Tá na tela do vídeo E o pessoal Tem a oportunidade De ligar para você Deixar bem claro Que o freto Não é problema Então Envio para todo o Brasil Quem comprar Os animais A você Isso mesmo E aí Damido Primeiramente A gente quer agradecer A você Pela visita A pessoa Que vinha fazer Uma divulgação Dos outros animais E agradecer Os nossos clientes E lembrando Que a gente Tá só esperando As ligações Para a gente Mandar vídeo Dos animais Que estão à venda Disponível Lembrando Que a gente Tem freto Para todo o Brasil Outra coisa Outra coisa A gente consegue Dividir até em 12 Vezes no cartão Para aquele cliente Que quer pagar Umas parcelas Mais suave Ter um animal De boa produção E pagar Suave Não tirar o dinheiro Todo de uma vez O bolso Só tanto à vista Ou no Pix E o telefone É 81 99414 2818 Lembrando Que a gente É bezerro de Pernambuco Vezes